Olá, vou falar sobre EPIs. EPI é uma sigla, quer dizer, equipamento de proteção individual. É diferente de EPC, que é equipamento de proteção coletiva. São usados quando os equipamentos de proteção coletiva não conseguem reduzir os acidentes pessoais. Então entra-se o EPI. O EPI é obrigado as empresas fornecerem gratuitamente. E todos eles têm que ser aprovação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é o CA. Você vai achar o CA, é certificado de aprovação, aqui, normalmente em botas é aqui, o óculos é aqui na haste, é a sigla CA, certificado de aprovação e o número. Você quer certificar se é um produto correto, um produto oficial, aprovado? Vai no Google, digita lá CA e esse número, ele vai te direcionar onde foi aprovado. Lá tem todos os termos para você garantir a procedência correta desse equipamento. Em marcenaria, a gente usa mais, são esses aqui, ó. Luva. Você só vai usar uma luva em marcenaria para carregar placas, porque elas cortam o MDF e vem cortando a mão. Então, só para carregar placas. Não se corta nada em marcenaria usando luvas. Tomem cuidado, principalmente máquina estacionária. Máscara. Você só vai usar uma máscara se não tiver um sistema de ar eficiente. Com a poeira do MDF não é bom para a saúde. Você usa, pode ser essa máscara simples ou tem outras com filtro. Outro item importante, óculos. Tem esse, normalmente, esses modelos. E para quem usa óculos que nem eu, existe esse modelo, que é maior, não atrapalha em nada. Colocou o teu óculos, começou a embaçar, evite de limpar. Porque o nosso organismo costuma se acomodar com esses novos objetos que a gente põe no corpo. E o óculos é um deles. Algumas pessoas vão ter um resultado legal que não vai embaçar. Se não tiver jeito, vai limpar. Mas evite as primeiras vezes não limpá-lo. Para ver se o seu organismo vai acompanhar. Temos também, tão importante quanto o protetor auricular. Nós temos aqui um modelo de inserção. Perfeitamente moldável ao ouvido, não tem efeito memória. E o mais importante que eu gosto de usar esse produto é que, em termos de higiene, você pode lavá-lo. Que é normal a gente colocar no ouvido e sujar. E um muito importante em marcenaria, por causa do peso das placas de MDF, é o calçado de segurança. Temos aqui uma botina. Tem que ter uma biqueira. Pode ser de ferro, PU, PVC. Mas tem que ter a biqueira. Então, falamos agora sobre EPIs. Uma das coisas principais para a segurança individual do trabalhador.